Olha, foi assinado agora há pouco em Presidente Prudente o decreto que regulamenta o serviço de Uber no município. Repórter Rubens Nakato está na Prefeitura e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia pra você. O que ficou definido com esse decreto? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, a assinatura desse decreto foi agora há pouco aqui na Prefeitura em Presidente Prudente. A gente está até aqui no gabinete do prefeito regulamentando os serviços do Uber na cidade. Alguns dos principais pontos que foram destacados nesse decreto são a cobrança de tributos municipais. Os motoristas também terão que apresentar uma série de documentos à Prefeitura para poder trabalhar, operar aqui na cidade. Entre eles, uma certidão negativa de antecedentes criminais, também toda a documentação do veículo. Enfim, para entender um pouquinho mais sobre esse decreto, essa regulamentação, eu estou aqui com o prefeito Nelson Bugalho. Prefeito, decreto assinado hoje. Quanto tempo aí que esses motoristas do Uber terão para fazer as adaptações para trabalhar aqui em Presidente Prudente? Bom dia. Bom dia. Esse decreto vai regulamentar uma lei federal que já disciplina os motoristas que fazem uso de aplicativos. Ele regulamenta, ele evidentemente vai fazer com que seja obrigatório o credenciamento desses motoristas junto à Prefeitura Municipal, na SEMAV, no caso, que é a Secretaria de Assuntos Viários. Há uma série de exigências à apresentação de vários documentos. Você mencionou aqui certidão de antecedentes criminais, certidão negativa de débitos com a Prefeitura, a CNH apropriada para isso, seguro de vida, seguro do carro. Enfim, é uma série de exigências que a Prefeitura faz por meio do decreto para que o motorista que use um aplicativo, pode ser o Uber, o Cabify ou qualquer outro aplicativo, ele possa trabalhar aqui em Prudente. Agora, prefeito, fiscalização fica a cargo da SEMAV também? Como vai ser feita a aplicação de multas? Tem tudo isso, não é? A fiscalização cabe à Secretaria de Assuntos Viários, que é a SEMAV, inclusive há previsão. Um motorista que faça uso de aplicativo e não esteja credenciado junto à Prefeitura, então ele é clandestino, ele está sujeito a uma multa de quase R$ 1.500, por exemplo. Ou aquele que está devidamente credenciado, mas não está respeitando algumas das regras que estão estabelecidas no decreto, ele também está sujeito a algumas penalidades, que vão desde uma advertência até multas e, no final, até o descredenciamento. Enfim, o que nós queremos garantir é uma igualdade de condições de trabalho entre o motorista de táxi e os motoristas que usam o aplicativo. Nós queremos garantir com isso, não só essa igualdade de oportunidades, mas também garantir segurança para o usuário, comodidade para o usuário e só por meio desse decreto é que nós vamos conseguir garantir tudo isso. Certo, prefeito. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Bom, esses motoristas, então, terão esse prazo a partir de hoje para fazer toda essa regulamentação, trazer os documentos aqui a Prefeitura, as dúvidas podem ser tiradas aqui mesmo. E, olha, um fator interessante também que isso é uma segurança a mais para quem usa os serviços do Uber, é uma segurança para os passageiros, viu? E esse decreto assinado hoje passa a valer, então, daqui a 60 dias. Jéssica. Tá certo, Nakato. Valeu aí pelas informações.